Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, que são faladas, são narradas por professores americanos, e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço! Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Simple Past e vamos aprender a passar as nossas frases no Simple Past para a forma negativa. E vocês verão, vai ser bem tranquilo, principalmente agora, que nós já praticamos bastante com os verbos regulares e irregulares no Simple Past. Então, acompanhem comigo hoje a nossa aula sobre a forma negativa do Simple Past. Pessoal, vamos retomar, então, a nossa primeira frase que nós estudamos aqui no Simple Past, que foi I walked to school yesterday. I walked to school yesterday. Eu caminhei para a escola ontem. Lembram-se que nós vimos aqui o verbo to walk é um verbo regular. Para passar ele, então, para o Simple Past, nós acrescentamos a terminação id, não é mesmo? Bem tranquilo. Como é que ficaria agora na negativa? Como é que eu diria eu não andei para a escola ontem, né? Eu não caminhei para a escola ontem. Ficaria I didn't walk to school yesterday. I didn't walk to school yesterday. Antes de nós estudarmos mais a fundo aqui a estrutura das frases na negativa, no Simple Past, eu quero que vocês percebam aqui que o nosso verbo principal, o verbo walk, ele perdeu a sua terminação do Simple Past, não é isso? Ele perdeu aquele id do final, estão vendo? Pessoal, é importante nós já falarmos isso, que isso que aconteceu na negativa vai acontecer não só com os verbos regulares, mas também com os verbos irregulares. Então, já anotem aí, olha só. Na forma negativa, os verbos principais, eles vão voltar à sua conjugação normal, como aconteceu aqui com o walk. Mas podem ficar tranquilos. Vamos agora sim ir passo a passo entendendo tudo o que foi feito aqui para nós construirmos a forma negativa, tá? Jóia, pessoal? Então, como é que nós fazemos aqui? Qual é a estrutura da negativa no Simple Past? Pessoal, nós fizemos aqui praticamente a mesma coisa que nós fizemos lá no Simple Present. Então, a estrutura é a mesma. Nós vamos ter agora o nosso sujeito, Subject. Vamos ter um verbo auxiliar, porque os verbos aqui, eles não podem ir sozinhos para negativo. Eles vão precisar de ajuda. Todos os verbos precisam de ajuda, professor? Não. Alguns poucos verbos não precisam. São os verbos modais, que nós ainda não falamos direito. Na verdade, nós já falamos um pouquinho sobre o can, não é isso? Mas nós ainda vamos falar mais sobre eles. e também o verbo to be, assim como aconteceu lá no Simple Present. Mas aqui, eu vou trazer o verbo to be na sequência. Nós ainda não vimos o verbo to be no Simple Past. Não estamos falando, estamos evitando todas as frases que tenham o verbo to be para não criar nenhuma confusão agora. Para nós, então, todos aqueles verbos que nós vimos estudando nas últimas aulas sobre o Simple Past, todos eles, regulares e irregulares, vão precisar do nosso auxiliar. O auxiliar vai continuar sendo o verbo to do, só que é claro que ele terá que ter a sua conjugação também no Simple Past. Nós já veremos isso melhor. Depois, então, do do, aí sim, nós poderemos acrescentar o not, não é isso? É sempre o verbo auxiliar que recebe a negação, o not, e aí vem o nosso verbo principal. Olha só, vamos ver aqui alguns exemplos. Bom, sujeito, claro que a gente vai trazer aqui os nossos sujeitos, não é isso? Na forma pronominal, o Subject Pronouns que vocês já estão acostumados. I, you, he, she, it, we, you, they, não é isso? E agora, pessoal, depois deles, então, nós vamos ter aqui o verbo do, só que o verbo do, ele tem que ser conjugado no Simple Past. Claro, ele é que vai mostrar para nós qual é o tempo verbal dessa frase. Não é assim que funciona na vida real? Sempre o auxiliar carrega tudo. Quem carrega a negação? O auxiliar. Quem carrega o tempo verbal? Sempre o verbo auxiliar. O verbo principal, ele vai ficar lá tranquilão na sua forma original. Quem faz todo o esforço é o nosso verbo auxiliar, o verbo do, tá joia? E como é que é, pessoal, a conjugação do verbo to do no passado? Nós já vimos isso. Ele é um verbo irregular e a sua conjugação é did. Did, ok? Claro, sempre igual para todo mundo, não importa o sujeito. Depois, a gente vai acrescentar o not e, finalmente, o verbo principal. E como eu disse para vocês, o verbo principal, ele vai perder a sua conjugação do Simple Past. Quem leva a conjugação do Simple Past agora é só o auxiliar. Então, olha só, o verbo principal aqui, ele vai ficar have, não vai ficar had. Had, claro, é só quando a gente fala da afirmativa. A mesma coisa, olha lá, o play. O play, depois que a gente usou o did not, não é isso? Então, o nosso verbo auxiliar, o do, foi para o Simple Past, o verbo played, né, com a terminação ed, perde a terminação e volta para a sua forma natural, que é play. A mesma coisa com o verbo see. Ele deixa de ser só, que nós tínhamos visto, e volta a ser see. O verbo sleep, ele deixa de ser slapped e volta a ser sleep. O verbo study, ele perde o finalzinho ed, né, de studied e volta a ser study. O verbo watch, a mesma coisa, o verbo regular, perde o ed do watched. O verbo leave, a mesma coisa, perde a terminação d do lived. E, finalmente, o verbo to dream, que é sonhar, perde também a sua conjugação do Simple Past, que era dreamt, ok? Dreamt, então, sonhou, sonhei. E agora, did not dream, não sonhou, não sonhei, não sonhamos, não sonharam, tá legal? Então, só o que nós precisamos saber agora é isso. Como é que nós vamos fazer a negativa, pessoal? Nós vamos acrescentar o did not entre o sujeito e o verbo principal, e o verbo principal vai perder a conjugação do Simple Past. Vamos, então, retomar mais um exemplo que nós já vimos lá atrás no nosso curso. Olha só. The sun rose in the east this morning. Então, aqui é uma frase no Simple Past. Rose é o passado do verbo to rise, que é nascer, erguer, levantar, não é isso? Olha lá. The sun rose, o sol nasceu. The sun rose in the east, no leste, this morning, esta manhã. Então, o sol nasceu no leste, nesta manhã. Como é que eu passo isso aqui para negativa, pessoal? A gente vai acrescentar o did not e vamos voltar o verbo principal aqui, que é o rose. Ele volta a ser rise. Olha só como é que fica, então. The sun, aqui, the sun é o nosso sujeito. Como não é uma pessoa, a gente vai substituir pelo pronome it, não é mesmo? E aí, vamos agora conjugar o nosso verbo auxiliar no passado. Vai ficar it did. Mas, professor, é sempre igual, é did para todo mundo. Isso mesmo. Nem precisamos voltar aqui na conjugação. É sempre did, tá, pessoal? Não importa o sujeito. Então, vamos lá. The sun did not, não é isso? Nós vamos acrescentar o did not e vamos voltar o verbo principal para a sua forma natural, para a sua forma no Simple Present, que é rise. Rise, ok? The sun did not rise, então, não nasceu, did not rise, in the east, this morning, não nasceu no leste, nesta manhã. Perceberam? Então, como é que eu sei que essa frase está no Simple Past? Por causa do auxiliar. O auxiliar não está thus, não é? Se fosse Simple Present, o sol nasce, the sun does not, o sol não nasce. Mas agora, olha só, the sun did not, o sol não nasceu. Eu sei que está no Simple Past, olhando a conjugação do verbo auxiliar no Simple Past. Tá legal, pessoal? Vamos, então, praticar aqui vendo alguns exemplos. Primeiro, vamos utilizar um exemplo com um verbo regular, o verbo exercise. Como é que a gente faria, então, a conjugação agora na afirmativa do verbo exercise? Lembram-se que nós vimos aqui, she exercised on Sunday. Ela se exercitou no domingo. She exercised on Sunday. A afirmativa, temos que colocar a terminação ed. E para fazer a negativa, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar o did not e vamos voltar o verbo principal, o verbo exercise, para a sua forma normal, para a sua forma natural, que é exercise. Então, ele perde a terminação do ed, não é isso? Fica só com a sua terminação normal, que já era i. Então, she did not exercise on Sunday. Ela não se exercitou no domingo. Now, mais um exemplo agora com um verbo irregular, que é o verbo to drive, que é dirigir. Lembram-se da conjugação do verbo drive no Simple Past? Era drove, não é isso? Então, Rick drove to the lake yesterday. Rick drove to the lake yesterday. O Rick dirigiu para o lago ontem. E como é que nós fazemos a negativa? Mesma coisa, pessoal. Acrescenta o did not e o verbo drove volta à sua forma natural, que é drive. Então, Rick did not drive to the lake yesterday. Rick did not drive to the lake yesterday. O Rick não dirigiu para o lago ontem. Tranquilos? É muito fácil, não é mesmo? Então, eu quero só mostrar para vocês que na prática, muito mais comum do que usar o did e o not é utilizar a contração didn't. Ok? Então, did not pode ser usado como didn't. Igual nós falamos lá no Simple Present. Lembram-se? O do not virava don't. E o does not virava doesn't. Não é isso? Aqui no Simple Past, o did not vira didn't. Didn't. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos agora então praticar porque esse era basicamente o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos lá então? Olha só, vamos conjugar aqui o verbo to watch. Então, primeiro na afirmativa, nós já vimos essa frase, é fácil, não é isso? Então, olha só, yesterday, ontem, I watched television. I watched television. Ontem, eu assisti televisão. Como é que fica negativa, pessoal? Então, mais uma vez daqui da forma mais completa, mais prolixa, que é did not e o verbo watch vai voltar para a sua forma natural, que é watch. Watch. Não é isso? Então, yesterday, I did not watch television. Ontem, eu não assisti televisão. Mas o mais comum é nós vermos esse did not contraído, não é isso? Então, vai ficar, yesterday, I didn't watch television. Yesterday, I didn't watch television. Tá joia? A partir de agora, então, vamos utilizar a forma contraída porque ela é mais comum no dia a dia, na fala cotidiana. Então, olha só, mais uma frase que nós já vimos. Edward, to bed early last night. E o nosso verbo aqui, o verbo to go. Eu quero dizer, então, que o Edward foi to bed, para a cama, early, cedo, last night, na noite passada. O Edward foi para a cama cedo, na noite passada. Por isso aqui, o verbo to go, o verbo ir. Como é que a gente usa, pessoal, o verbo to go no passado? Fica went, não é isso? Então, went é o passado do verbo to go, um verbo irregular. E agora, para passar para a negativa, nós vamos colocar Edward didn't went. Não, tem que voltar para a forma natural, o verbo, não é isso? Went volta a ser go, ok? Edward didn't go to bed early last night. Edward didn't go to bed early last night. O Edward não foi para a cama cedo, na noite passada. Now, they together, e aqui o verbo é work, ok? Então, eles trabalharam juntos. Como é que eu faço, como é que eu passo o verbo work para o simple past? They worked, worked, não é isso? Então, é um verbo regular, só acrescentar o id aí no final. They worked together, eles trabalharam juntos. Na negativa, they didn't work together, they didn't work together, eles não trabalharam juntos. Now, Martha, history last semester, e o verbo é o verbo to teach. Então, a Martha ensinou história no semestre passado. O passado do verbo teach, olhando na listinha de vocês aí, é taught, taught, ok? Então, Martha, taught history last semester. A Martha ensinou história no semestre passado. E na negativa, a Martha, didn't teach history last semester. Martha, didn't teach history last semester. Então, de novo, olha lá, o verbo principal, ele volta para a sua conjugação natural no simple present, que é teach, ok? Ele perde, então, a sua característica de simple past, porque nós já temos o auxiliar ali, mostrando que essa frase está no simple past, o did, não é mesmo? Então, olha lá, agora, she, French in college, ela, francês, na faculdade. E aqui, o verbo to study, estudar. Então, ela estudou francês na faculdade. Como é que fica? she studied French in college. She studied French in college. E na negativa, she didn't study French in college. Ela não estudou francês na faculdade. She didn't study French in college. Now, we, a picnic on Sunday. Nós, um piquenique no domingo. E aqui, o verbo ter, to have, nós tivemos um piquenique no domingo. É assim mesmo que a gente fala em inglês. Em português, a tradução fica melhor. Nós fizemos um piquenique no domingo, não é mesmo? Mas não tem problema. Em inglês, é o verbo have. Qual é o passado do verbo have mesmo? É had. Had, ok? We had a picnic on Sunday. Nós fizemos um piquenique no domingo. Negativa. We didn't have a picnic on Sunday. Nós não fizemos, não tivemos um piquenique no domingo. Mas, professor, eu já vi o hadn't. Had not. Existe? Existe. Mas não é simple past. É um outro tempo verbal que nós falaremos ainda mais pra frente no nosso curso. Tá legal? Por enquanto, pra nós, todos os verbos vão precisar do verbo auxiliar, inclusive o verbo have. Tá joia? Now, that band rock and roll. E o verbo é to play. That band played rock and roll. Aquela banda tocou rock. Tocou rock and roll. Na negativa, that band didn't play rock and roll. That band didn't play rock and roll. Não tocou rock and roll. Now, Pam cough syrup. A Pam o quê? Ela comprou, não é isso? Olha só o verbo to buy. Ela comprou xarope pra tosse. Qual é o passado do verbo buy mesmo? Olhando na listinha de vocês aí, bought. Bought, ok? Pam bought cough syrup. Na negativa, Pam didn't buy cough syrup. Sempre voltando o verbo pra forma original. Pam didn't buy cough syrup. Now, James the floor. E aqui o verbo é o verbo to sweep, varrer. James varreu o chão. James swept the floor. James swept the floor. O James varreu o chão. Na negativa, James didn't sweep the floor. Isso mesmo. volta pra forma normal. James didn't sweep the floor. O James não varreu o chão. Now, Larry, his teeth. O Larry o quê? Nos seus dentes. Ele escovou, não é isso? O verbo to brush. Então, Larry brushed his teeth. Larry brushed his teeth. O Larry escovou os seus dentes. Na negativa, o Larry didn't brush his teeth. Viram a mesma coisa? Não importa se o verbo é regular ou irregular, ele tem que voltar pra sua conjugação normal. Tá joia? Larry didn't brush his teeth. Now, Greg into a volcano. E aqui o verbo é o verbo cair, o verbo to fall. Então, a gente sabe que no passado a gente diz Greg fell into a volcano. Não é isso? O Greg caiu em um vulcão. negativa. Greg didn't fall into a volcano. O Greg não caiu dentro do vulcão. Ok? Então, vejam, o verbo fell voltou a ser fall. Tá joia? O verbo cair. Pessoal, então era isso que nós tínhamos pra falar hoje. Vocês já sabem agora fazer a negativa no Simple Past. E na próxima aula a gente volta para falar sobre como passar agora as frases no Simple Past para a forma interrogativa. Um forte abraço a todos. See you all next class.